Conselho de Ética da Alesp vai votar alternativa à cassação do deputado Fernando Cury, acusado de assédio sexual. Acompanhe com a Camila Ionis. O relatório sobre o caso de assédio na Assembleia Legislativa de São Paulo sugere que o deputado Fernando Cury seja suspenso por seis meses. O Conselho de Ética da Casa volta a se reunir nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, para votar a proposta alternativa à cassação do mandato. Em dezembro, o parlamentar do Cidadania foi flagrado por câmeras do plenário tocando na lateral do seio de Isa Pena do PSOL. O episódio teve grande repercussão e levou a deputada a denunciar o colega do Legislativo ao colegiado. Já Fernando Cury, que enfrenta processo dentro do partido e no Ministério Público, nega assédio e diz ter dado um abraço nela. O deputado Emílio Souza, do PT, apresentou o relatório nesta quarta-feira e classificou o caso como grave. O fato em análise causou imensos danos à imagem, à vida e à dignidade da representante deputada Isa Pena. De acordo com Emílio de Souza, o deputado deverá ficar sem receber salários ou gratificações durante a suspensão por seis meses. O parecer do relator seria votado já nesta quarta-feira, mas o Wellington Moura, do PRB, pediu vista. Nós, primeiro, temos que tomar essa decisão baseados em fatos, que foi o que aconteceu, mas também, diante da leitura, a gente poder ter um maior entendimento em relação a isso. A solicitação de um Wellington Moura foi aceita pela presidente do Conselho, Maria Lúcia Mari, mas a sessão será nesta sexta e não na semana que vem, como queria o deputado. Como não faz parte do colegiado, Isa Pena, do PSOL, não participou da reunião. No entanto, ela gravou um vídeo se manifestando contra o pedido de vista. Vocês viram que os deputados estão assim, né? Não, deixa passar, deixa... Pra que pressa? Por que eles estão assim? Porque dia 15 muda tudo no Conselho de Ética. Muda tudo por quê? Porque vai ter eleição da Alesp, então vai mudar a mesa diretora, vai mudar a presidência da Casa e também vai mudar as comissões e o Conselho de Ética. Então, eles estão contando com isso para o processo ter que começar tudo de novo. A provável suspensão do deputado Fernando Cury pelo Conselho de Ética da Alesp ainda precisará ser referendada pelo plenário da Casa.